Oi pessoal, tudo bem? Quem viu minha live no domingo sobre os 100 anos da escritora Ruth Guimarães com Joaquim e a Júnia Botelho sabem que eu não estou muito bem de saúde e eu tinha que estar quieto, eu tinha que estar em repouso e aqui estou eu aprontando, fazendo essa cabeça para não deixar vocês na mão não tem vídeo novo, quer dizer tem vídeo novo para quem não me assistiu na Flipossos na Feira Literária de Poços de Caldas que é essa fala que vai entrar hoje, quarta-feira onde eu conversei com a editora da Leia Brasil, a Leila Nami falando a respeito da minha última biografia que foi sobre o Dom Pedro II lançado em setembro de 2019 então nessa minha fala aí na Flipossos eu falo um pouco sobre o trabalho de tratar fotos primárias de tratar personalidades históricas e falo um pouco do Pedro II obviamente então é isso, eu espero ficar bom logo e voltar com a carga toda tem novidades, mesmo doente eu estou bolando novidades vai ter uma logo logo daqui a uns 5 dias aí eu conto para vocês de alguma maneira, tá bom? então um abraço para vocês se cuidem, fiquem bem não é Covid que está antes vocês se preocupem, não é Covid mas eu vou ficar bem logo, prometo tá bom? e não esqueçam de compartilhar de curtir o vídeo comentem o vídeo quem quiser participar do clube do canal tem o link aí embaixo para entrar para o grupo e quem não puder tudo bem mas dá uma compartilhada dá uma força aí para o canal de alguma maneira divulgando legal? um abraço até mais sejam bem-vindos de volta à sala de autores e lançamentos do Flipossos 2020 para mais uma mesa agora literatura e história Dom Pedro II a história não contada Paulo Rezuti lança mão de documentos inéditos para revelar a trajetória do último imperador do Brasil um dos mais importantes ricos e complexos personagens da nossa história a obra humaniza o monarca por meio de seus próprios atos gestos e palavras desvendando sua vida pessoal e evidenciando sua força como homem público Paulo é escritor pesquisador paulista membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a apresentação é de Leila Nami diretora da editora Leia Brasil essa atividade tem o oferecimento da editora Leia sejam bem-vindos Paulo e Leila muito obrigada boa tarde a todos obrigado querida pela apresentação eu que agradeço fiquem à vontade obrigado muito obrigado queria agradecer muito a vocês da Flipossos e ao público aqui que nos recebe e agradecer imensamente é o nosso autor Paulo Rezut é sempre um prazer enorme conversar com o Paulo é difícil medir se é mais bacana ler os livros do Paulo depois seguir o Paulo nas suas redes sociais no seu canal para mais de 100 mil assinantes porque realmente o Paulo faz esse trabalho sensacional de nos aproximar da nossa história a gente está nessa mesa Paulo que fala de história de literatura e um dos gêneros literários de maior sucesso é exatamente o romance histórico e você na verdade trata a história de uma maneira romanceada sem forma nenhuma por favor diminuir o seu trabalho de pesquisador a seriedade com que você trabalha com as fontes primárias mas você aproxima tanto nos traz nos dá tanta vida com a história que você quase que realiza esse gênero literário do romance histórico porque a gente lê os seus livros com essa proximidade então eu queria eu queria destacar aqui para que você comentasse um pouquinho porque nesse livro que é o o livro da nossa conversa né e você exato e você não tem poucos não tem poucos é não eu tenho que especificar o Dom Pedro tá pessoal eu não tenho o segundo porque você está exatamente o Paulo está lançando livros desde 2011 começando realmente a nos brindar com uma obra resultado aí desse trabalho de pesquisador com as fontes primárias com os documentos e faz essa série essa bela série a história não contada ele nos traz isso assim olha gente a gente realmente pode aprender muito pode conhecer muito nesses bastidores na fonte primária quando a gente vai na vida desses personagens e do povo e do contexto das nações de época então na epígrafe nesse livro Dom Pedro II você escolheu uma epígrafe que você fala assim no alto de uma folha de papel escrevo a data do meu nascimento e o dia em que subi ao trono no fim quando faleci deixem todo o intervalo em branco para o que ditar o futuro ele que conte o que fiz as intenções que sempre me dominaram e as cruéis injustiças que tive de suportar em silêncio sem poder jamais defender você colocou isso é Dom Pedro II em 1888 é um texto dele de um ano antes incluído a sua saída do Brasil exilado você está na minha visão você está se ocupando de preencher esse papel em branco não só com Dom Pedro II mas fez com Dom Pedro I com Dona Leopoldina depois fez um trabalho primoroso de mulheres do Brasil tem aí um projeto grande de continuar sua série História Não Contada sempre a partir da pesquisa sobre fontes primárias as fontes documentais queria que você falasse um pouquinho inicialmente exatamente sobre esse seu projeto esse seu esforço de recuperação dessas biografias para nos revelar a nossa própria história porque é essa sensação que eu tenho quando eu leio essas biografias eu estou encontrando o nascimento do Brasil esse momento de surgimento do Brasil A questão Leila é que assim a gente tem muito livro de história publicado e é sempre a mesma coisa meio que você tem um livro e aí às vezes esse livro na verdade ele é resumo de vários outros livros e aí eu comecei a ver uma produção cada vez mais crescente pelo menos assim anos 90 em diante e ainda pegando reduções antigas norte-americanas onde você tem esse papel do biógrafo analisando documentação primária e aí eu comecei a ver que esses livros a respeito desses personagens da nossa história eles começaram a sair com uma frequência cada vez maior sem esse cuidado de dar uma olhada nessa documentação primária que foi verificada lá nos anos 20 30 para depois nunca mais ser pesquisada e aí com isso eu comecei como você falou tem hora que parece que é uma uma ficção parece que é uma existe uma questão romanciada mas essa questão dessas cenas criadas elas são criadas em cima de narrativas de pessoas que viveram aquela cena então eu acho eu gosto de pegar isso né de quando eu por exemplo no Dom Pedro primeiro eu fiz isso muito no Dom Pedro na biografia do Dom Pedro primeiro eu monto toda a cena do grito com a narrativa das pessoas que estavam junto com o Dom Pedro primeiro na hora do grito então são resultados de fontes primárias que começaram a ser recolhidas ainda na década de 1850 1860 por esses participantes do grito que começaram a ter o cuidado de colocar as suas memórias em ordem do que aconteceu naquele sete de setembro às quatro horas da tarde no Ipiranga em São Paulo e e deu certo eu falei uau legal consegui montar a cena mais ou menos do Pedro Américo não claro com toda aquela pompa e circunstância mas o local umas coisas que dá pra você ver por meio desse olhar do século XIX trazer esse olhar pra hoje olhando pelos olhos deles e o Dom Pedro II também todo mundo fala ah eu chorei no começo do livro com a partida deles e tal e a partida deles o modo como foi feito e tudo e toda essa questão do banimento eles na calada da noite a chuva o navio quem estava encarregado de colocar eles num navio não sabia qual era o navio porque ainda nem toda a esquadra brasileira estava respondendo ao golpe da república alguns ainda estavam metade da marinha estava dividida no Rio de Janeiro não sabia pra que lado ia ficar então tinha que ter o maior cuidado de colocar num navio que estava já sob ordem do Marichal Deodoro a chuva caindo o desespero do cara que estava encarregado de entregar o Dom Pedro se esse homem cai no mar e se afoga então isso tudo todas as memórias dessa pessoa que viveu ou então você tem ainda eu uso uma carta do Conde D que até então era inédita onde ele narra todo assim a gente foi dormindo dia 15 de novembro no Passo da Cidade acordamos sob prisão domiciliar e aí ele descrevendo numa carta pra Condessa de Barral toda essa questão de como foi esse aprisionamento até as 10 horas da manhã as pessoas podiam entrar no palácio depois isso não podiam entrar mais e sabe assim você vai sentir a falta dos netos a falta dos filhos da Princesa Isabel que estava em Petrópolis como que foi todo o desenrolar da crise do dia 15 ao dia 16 então eu tento sempre pegar as pessoas que estavam vivendo naquele momento então esses relatos essas histórias às vezes crônicas antigas de jornais que essas pessoas rememoravam algumas coisas são sempre elementos chaves pra gente conseguir construir esse cenário e inserir o leitor nessa história né então eu falo isso sempre que assim o capítulo ou a cena só funciona se eu estou vendo aquilo na hora que eu escrevo eu tenho que estar vendo aquilo se eu estou vendo aquilo funcionou porque eu sei que o leitor vai embarcar também se eu não conseguir embarcar eu vou perder o leitor né então a gente tem que tomar cuidado com a gente eu digo quem escreve né a gente tem que tomar cuidado e pensar no leitor também não é só no escritor né eu acho que a gente tem é a gente está contando uma história a gente precisa do leitor a gente não pode perder o leitor na primeira página sendo chato cansativo e didático demais né excesso de didatismo também brocha o leitor então eu tento sempre trazer esse leitor para aquele século né e nisso pensar no que era viável ou inviável pensar naquele século é porque a gente também tem que é do mesmo jeito que quem está escrevendo sobre história não pode carregar para dentro do por exemplo século XIX Dom Pedro II o homem do século XXI né a gente tem que olhar como que era a vida naquela época o que era considerado normal e o que era considerado anormal a gente não pode carregar a nossa a nossa a nossa as nossas referências atuais os nossos preconceitos atuais para aquela época né agora Paulo desculpe eu te interromper só queria te pedir para você valorizar uma informação porque eu mesma comentei com você ontem que eu li de novo né o livro e eu me emocionei de novo também com a cena que você cita né eu realmente assim vou falar eu fico com vontade de chorar quando eu começo a ler a saída da família real do Brasil agora o que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente porque quando a gente lê Paulo você está fazendo a descrição dessa cena com todos esses detalhes que você nos narrou né o mar estava bravio a dificuldade do imperador estava chovendo eles são tirados de madrugada então está escuro não tem lua e você vai falando você vai trazendo nessa sua postura da cena como você diz aí de repente aparece um embaixador daqui o engenheiro Rebouças então a gente olha e fala assim ele estudou pelo menos aqui uns quatro acervos para construir essa cena quer dizer não está dito você não vai fazer aquele texto chato né ou mais formal como talvez uma tese acadêmica mais formal você está falando com um grande público você está montando uma cena é quase um filme né ali mas a gente sabe que por trás tem ali uma pesquisa e aí eu trago essa pesquisa e a informação dessa pesquisa na nota de rodapé documento tal 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 citado em tal tal ou não citado ou inédito então eu eu tento tomar esse cuidado também para a pessoa ver aquela notinha ir atrás e ver que eu não estou surtado entendeu eu não viajei não criei aquilo nada não é um fruto de uma alucinação de um chá de cogumelo nada disso é de pesquisa mesmo né mas é isso que dá para fazer com a história e acabar transformando ela num papo mais agradável né do que ficar só nessa questão árida de estuda guerra do Paraguai estuda então na hora que você estuda a abolição estuda a questão religiosa estuda a questão criste isso tudo vai estar no livro mas trazendo pelo personagem principal né então todos esses personagens eles estão inseridos dentro de um processo então o Dom Pedro a Leopoldina dentro do processo da independência o Dom Pedro I e a Dona Leopoldina dentro do processo da independência o Dom Pedro ainda vai mais longe vai lá para as guerras liberais em Portugal o Dom Pedro II ele perfaz mais de 50 anos 60 anos de Brasil ele nasce em 25 e apesar dele sair em 89 até 91 quando ele morre você ainda tem a referência dele preocupado com o Brasil então você acaba sabendo o que está acontecendo no Brasil pelas anotações do diário dele ele vai anotar a Constituição Republicana ele vai comentar a Constituição Republicana do Brasil porque ele não desliga é tipo ele foi criado para isso ele foi criado para governar o Brasil então mesmo no exílio mesmo banido ele continua trabalhando entre aspas pelo Brasil ele continua preocupado com o Brasil e até mesmo continua trabalhando sim pelo Brasil porque vários diplomatas brasileiros vão procurá-lo no exílio e ele fala e as pessoas queriam se emitir porque caiu o império e estava na função como secretário de embaixada como embaixador por ter sido nomeado pelo Dom Pedro II e acha que tem alguma fidelidade e ele acaba com isso não vocês não têm fidelidade a mim vocês têm que ter fidelidade ao Brasil vocês têm que continuar servindo ao Brasil independente do regime que ele ocupa que está ocupando agora o governo então ele tem essa preocupação o tempo todo então pelo Dom Pedro II você tem esses 60 quase 70 anos de história do Brasil que eu tentei mostrar é que é muito o livro ele tem mais de 500 páginas é é é um livro grande assim é é muita vida né e ele viveu tudo muito intensamente ele trocava informações ia atrás das pessoas eu já falei totalmente a ideia do que você estava mas eu fui a lei o que eu estava querendo realmente é valorizar nessa nessa primeira conversa é exatamente esse trabalho seríssimo de recuperação da fonte a gente está no você faz um trabalho Paulo realmente eu sou realmente muito grata você não só como editora mas como uma pessoa que trabalha com texto com literatura e claro né entendo que a nossa função social está absolutamente ligada à educação ao conhecimento porque você populariza você humaniza a história e você conversa dizer não à toa você está aí com mais de 100 mil seguidores num canal que fala sobre história que discute vários termos de história mas num momento em que a gente às vezes tem tanta dificuldade de dar o peso à importância do conhecimento da pesquisa é isso assim eu tenho certeza eventualmente eu me deparo com um parágrafo do seu livro e eu sei que ali houve quer dizer para que aquele parágrafo fosse escrito talvez tenha havido um ano de pesquisa e ali estão conversando estão emaranhadas oito oito acervos oito fontes primárias tem oito personagens então assim tem uma seriedade enorme com o conhecimento e isso que você falou é muito bacana porque realmente a gente vai costurando nessa humanização do Dom Pedro I da Dona Leopoldina do Dom Pedro II nesse que você fez nessas histórias não contadas a gente vai se reencontrando quer dizer é muito impressionante você ver há uma construção por exemplo óbvia né da imagem do Dom Pedro I só vê os galães que fizeram o Dom Pedro I é é é uma loucura a gente a gente pensa em Dom Pedro I pensa naquele furor no entanto ele é um cara que evidentemente se ressentia de não ter se preparado com a educação e conhecimento para ser um grande estadista e fala para os filhos o tempo inteiro estuda aí e aí você vai ter um Dom Pedro II preocupadíssimo com a formação dele e tem uma passagem que eu queria você fala no seu livro assim no diário de Dom Pedro II ele fala dos obstáculos do Brasil e da sua época sobretudo a respeito da escravidão dos sucessivos problemas com o sistema eleitoral e sobre a educação então ele é um monarca que vai registrar quer dizer ele vai estar o tempo todo registrando pensando o seu próprio governo o seu país depois no exílio ele continua escrevendo 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 uma contribuição e preocupadíssimo com a educação no Brasil quer dizer nós somos uma nação realmente que enfrenta o problema da educação desde sempre e inclusive nessa troca de ponte primária de documentação entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II né sim essa questão vai influir por exemplo na em coisas que hoje em dia seria impensável por exemplo ele defende que o analfabeto não tem condições de escolher plenamente um político então ele é contra o voto do analfabeto e é a favor de uma de um ensino maciço um programa de alfabetização de ensino para a população porque ele não vê ele não consegue conceber a ideia de um país que não tem a população toda alfabetizada entretanto é aquela coisa ele achava isso do mesmo jeito que outras pessoas também achavam mas ele era preocupado com a educação era mas assim além do colégio Pedro II que ele brincava que a única coisa que ele mandava no Brasil era o colégio Pedro II e a casa dele que o resto ele não conseguia colocar ordem ele não conseguia fazer tudo então assim ele vai criar ele vai ter os olhos no colégio Pedro II a ponto de mandar instalar de reinstalar um sino para avisar quando o imperador está chegando porque ele dava incertas lá no colégio Pedro II no Rio de Janeiro para ver como que os professores estavam dando aula como é que os alunos estavam se comportando ele ia pessoalmente nos dormitórios dos alunos que moravam no internato para ver se estavam trocando lençol ele tinha uma preocupação absurda mas assim é um colégio de elite ele vai querer mudar algumas coisas ele eu acho o máximo por exemplo quando ele não quer a estátua no museu nacional no museu histórico nacional no Rio de Janeiro não confundir com o museu pessoal que não conhece direito o Rio não confundir com o museu nacional o museu histórico nacional que fica na Marechal Âncora perto do aeroporto Santos Dumont você tem logo que você entra assim você pagou lá o bilhete você olha lá você tem uma estátua equestre do Dom Pedro II ele montado perto da escada rolante ele montado num cavalo um poncho do mesmo jeito que vocês veriam a foto que ele estava lá na Guerra do Paraguai ele engençou aquela estátua ele não permitiu que aquela estátua fosse fundida tentaram fazer uma subscrição pública para a fundição daquela estátua ele achou aquilo um absurdo que era um elogio ao ego ele não queria aquilo e ele conseguiu fazer com que aquele dinheiro fosse empregado para construção de escolas no Rio de Janeiro então aí tem aí surgem as escolas do imperador que ainda existem algumas onde hoje é a assembleia lá no teatro municipal o Palácio Pedro Ernesto era uma tinha uma escola uma das escolas do imperador você tem onde tem hoje a Orsina da Fonseca na Tijuca tinha outra ainda tem ainda essas daí não derrubaram não é mais igual mas enfim mas ainda tem outras na eu estou tentando lembrar a travessa do Botafogo aquela praça que tem na frente da travessa do Botafogo ai meu Deus tem igreja eu também estou assim lá tem lá até hoje tem uma das escolas do imperador ela está igualzinho como mudaram só uma parte da fachada mas ainda existem esses prédios que ele não então assim ele não conseguia fazer uma coisa a nível nacional mas assim aonde ele conseguia meter a mão dar um jeito não quero a estátua quero a escola ele ia eu acho que assim tinha boas intenções mas assim o material não ajudava você fecha inclusive o seu livro com a fé de ofício onde ele faz um relato é ignorável essa fé de ofício ela saiu uma vez para nunca mais é uma coisa assim ninguém estuda essa fé de ofício e aí nessa fé de ofício ele escreve o que ele tentou fazer a vida toda então uma das coisas é a questão da ciência para evitar as epidemias que graçavam no Rio de Janeiro quer dizer e sem constrangimento da população é sensacional e sem constrangimento da população não ser uma coisa invasiva e tal que depois a república vai fazer ser invasiva vai ter a revolta da vacina e isso assim muito tempo antes muito tempo depois da morte dele já então você tem uma pessoa que era antenada ela não podia fazer tudo sozinho não era um monarca absolutista ele não podia chamar a si todos os atos executivos mas ele tentava influir em muita coisa mas também tinha todos os defeitos do mundo ele era imagina uma criança criada para ser um monarca era mimado só ele que importava ele vai para a Europa com a mulher doente ele está pouco se lixando a mulher tossindo o pulmão seguindo o homem desabalado a carreira porque ele quer ver as coisas né então também tem esse lado egoísta egocêntrico enfim ele não é sabe assim não é uma pessoa não é uma a geografia não é uma não é a vida de um santo mas você sabe que eu acho talvez uma das grandes dificuldades dessa tensão que é porque você está ali claro você está fazendo a biografia e você demonstra ele foi realmente um monarca que procurou conhecer o país ele atravessou o Brasil inteiro ele viajou muito ele conheceu o Rio São Francisco para ver se está na pegação se a água quer dizer a transposição já era uma coisa antiga exatamente ele inclusive coloca isso na sua fé de ofício eu trabalhei para que o Brasil fosse navegável em seus rios porque suas grandes dimensões fossem vendidas vencidas pelo rio então você vê na biografia realmente um monarca que tinha um projeto de governo que se preparou e etc no entanto há uma conjuntura que eventualmente no juízo histórico do futuro então vamos lá o brasileiro mal se vê inclusive como um herdeiro de Portugal a gente esquece que nós fomos fundados como nação a partir da monocultura do escravo da exploração da mão de óleo do escravo muito antes do descobrimento do Brasil Portugal realmente inventou um processo de produção de riqueza que era inédito que eram grandes latifúndios tinha áreas na África de muitos portugais de plantação de uma monocultura a partir de mão de obra escrava a gente tem um modelo que tem uma elite econômica que se estabelece no Brasil e que é difícil até hoje a gente fala do modelo do nosso agronegócio sim a monocultura essa coisa de larga produção plantation largas áreas uma cultura só então quer dizer quando a gente vê a soja invadindo todos os lugares possíveis imaginários a gente continua tendo ainda esse modelo que economicamente ele é viável ainda por quê? porque a gente não tem uma política de terras ele mesmo o Dom Pedro II ele bate com a questão de política de terras de doação de terras para pequenos lavradores isso acaba nunca sendo implantado então a gente continua ainda hoje com várias extensões grandes extensões brasileiras na mão de poucas pessoas e isso é uma operança colonial colonial é a não preocupação desculpa a não preocupação com o equilíbrio e o meio ambiente ele está monitorando o aumento da temperatura no Rio de Janeiro sim aí você tem a floresta da Tijuca ele vai pegar mesmo o cara que refloreça da Tijuca levar para Petrópolis e plantar também espécies em Petrópolis e tal para evitar o que aconteceu o que estava acontecendo o assoreamento a desidentificação da floresta da Tijuca devido a autoexploração mas aí que está você tem uma questão que na Europa você não vê tanto isso mesmo em Portugal você não vê tanto isso você tem as reservas de caça você tem sabe você tem essa questão ancestral que se entende que para você ter um palácio assim acensado um castelo acensado você tem que ter uma área de uma reserva de caça uma reserva onde você vai ter a lenha e mesmo a subsistência então só que aí parece que em alguns lugares isso você vai conseguir de outra maneira extrair riqueza muitas vezes não pensando nessa questão da biodiversidade local então tem uma moda de falar que a gente nunca foi colônia de Portugal uma das várias piadas criadas por essa essa nova tendência de se criar essas falsas verdades mas a gente foi e a gente pegou tudo de bom e de ruim dessa colonização e isso é uma crise difícil educacional né Paulo desculpe interromper mas por exemplo você comenta no seu livro logo no início assim a república no dia da proclamação do golpe da república já se já se reescreve a história da cor verde e amarelo no Brasil sim é porque muda-se tudo né tem não aí aí vem uma coisa que é isso é uma coisa que depois eu fiquei pensando e me arrependendo eu devia ter comentado mais a primeira tentativa a primeira bandeira é uma cópia da bandeira norte-americana né é uma é a tentativa de quer dizer a gente já está nascendo mas olhando para o outro né você tem qual é a grande referência de república vamos copiá-la então se deu certo lá vai dar certo aqui não mas deu certo lá por causa de outra coisa por causa de religião por causa de cultura por causa de pensamento completamente diferente do nosso pensamento aqui no Brasil então assim a gente está sempre olhando e projetando um no outro então assim a república é mais moderna que a monarquia então vamos implantar a república só que nessa implantação da república você tem um novo uma nova ascensão de uma nova elite que não vai saber muito bem fazer as coisas então a gente vai ter uma um deslumbramento estamos agora no poder o poder agora é nosso o orçamento é nosso vamos poder fazer o que queremos e tal e não é bem assim eles vão meter o pé pelas mãos você vai ter o beijamento o marechal Floriano Peixoto que era o ajudante geral do exército, na época do último gabinete, do gabinete Ouro Preto, não querendo abrir fogo contra o Marechal Deodoro e suas tropas, na frente do quartel do Campo de Santana, onde hoje é o Palácio Duque de Caxias, no Passo, no Campo de Santana, porque ele vai justificar que o Viscão de Ouro Preto vai falar, mas isso é uma rebelião, vocês tomaram posições piores na Guerra do Paraguai e o Marechal Floriano vai falar, não, mas veja bem, na Guerra do Paraguai nós lutávamos contra inimigos, aqui nós estamos lutando contra brasileiros, aqui são brasileiros, não são inimigos. Só que essa ideia do Marechal Deodoro, do Marechal Floriano, vai cair na terra quando ele vai como presidente do Brasil, bombardear de esterro, vai destruir de esterro, que é Florianópolis hoje, por causa da revolta que vai ter no sul. Então, assim, essa república que nasce querendo acabar com os males do Império, ela não vai conseguir se sustentar se não for em cima da ditadura e da censura. Então, você vai chegar ainda na época do Arthur Bernardes, já década de 10, 20 do século, década de 10 do século 20, tendo que governar o Brasil sob estado de sítio. Então, assim, essa república política, ela é uma coisa que ela não se sustenta, ela não foi combinada, não combinaram com a república. Não combinaram a república, né? desses setores da sociedade, há exatamente a libertação dos escravos, porque tem uma elite econômica que ainda não engoliu a libertação dos escravos. E a gente aprende sempre assim, não, eles são os modernos, né? É, pois é, o Dom Pedro é que impediu a libertação do escravo, ou então também jogando para outra questão. Não, o Dom Pedro II, que é o culpado pela escravização, para continuar sendo escravos no Brasil, a Princesa Isabel não fez nada, e foi tudo pressão da Inglaterra. A pressão da Inglaterra termina na questão Criste, lá em 1840 e pouco, final de 40, começo de 50. Você vai ter realmente uma pressão internacional de algumas sociedades, depois, anti-escravidão, a sociedade francesa vai mandar uma carta para o Dom Pedro II, que não é mais possível, ter escravos no mundo, e tal, mas isso, essa sociedade vai mandar em 1866. No meu livro, eu mostro que, desde antes disso, ele, e por, enche um espacovado do presidente do Conselho de Ministros, entra ministério, cai ministério, ele sempre mandava uma carta para o primeiro ministro, falando, olha, eu acho que o Brasil tinha que ter... E ele já bate na tecla da libertação do elemento servil muito antes de 1966, lá para no final da década de 50, começo da década de 60, ele já começa com esse tema. Só que aí estoura a guerra civil dos Estados Unidos. Aí fica aquela coisa, tá? Tem, já tem o início do movimento abolicionista no Brasil, mas quem, mas são poucos, são raros os que, os senhores de escravos ou os donos do poder que eram a favor da libertação. E isso vai se arrastar. Então, você, antes dele, quando ele parte para a primeira viagem, em 1870, em 71 é, a princesa Isabel assina a primeira lei, que é a lei do ventre livre, que aí vai libertar não só os escravos, que nasceram a partir daquele ano e tal, as crianças nascidas a partir do ano da lei, como também, isso aí todo mundo ignora, ele consegue, Dom Pedro II, fazer passar dentro dessa lei do ventre livre a libertação de todos os escravos pertencentes à coroa. Por que ele não libertava o escravo da coroa? Porque não era dele, pertencia ao Estado. Então, assim, ele tinha que ter, às vezes as pessoas morriam e doavam os seus escravos à coroa. Então, não estava doando ao Dom Pedro, estava doando à instituição monárquica, então estava doando ao Estado brasileiro. Então, ele não podia tirar essa propriedade do escravo, então ele consegue passar essa lei. Então, a partir de em 71, não existe mais escravo servindo como escravo pertencente ao Estado, à família imperial, e à corte, as fazendas que pertenciam a eles, em São Cristóvão, Santa Cruz, Petrópolis não usa elemento escravo na construção de Petrópolis, você vai ter, quando você tem negros, eles são assalariados, então, você, e aí vem não crescendo, ele não fez nada, ele fez o que podia fazer. Agora, eu pergunto, como é que justifica, é fácil você pegar um bode expiatório e colocar toda a culpa do mundo naquele bode expiatório. Só que até hoje, e aí eu não vou entrar em detalhes, mas se você analisar as discussões nas câmaras, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, na época do Império, entre 60 até 88, quando é feita a lei áurea, passada a lei áurea, você vai encontrar várias discussões, você vai encontrar pessoas falando contrárias, que são contrárias à abolição, cujas famílias estão no poder até hoje. Então, você tem, você tem ainda pessoas, famílias, que estão na Câmara, estão no Senado, desde a época do Império, e vem de pessoas, são descendentes de pessoas que eram contra a escravidão. Só que aí, você vai culpar o Império, então, vamos culpar todo mundo, mas ninguém carrega no DNA essa culpa, mas são pensamentos da época. O que você há de fazer? E aí, você tem um grande problema que é a abolição sem indenização, e isso vai enfurecer os senhores escravos que vão tomar, para muitos, a maioria, não é verdade, vai tomar isso como uma expropriação da sua propriedade. e aí, a coroa era contra você criar o imposto para indenizar essas pessoas, esses senhores de escravos, de escravizados, porque como que você vai colocar na população, inclusive na população recém-liberta, para... A conta para pagar. É, a conta para pagar pela própria... Quer dizer, o escravo recém-liberto, no final das contas, como elemento livre, ia pagar mais impostos para poder justificar a sua liberdade. É insano. E aí, tem uma carta da princesa Isabel para os filhos, onde ela fala isso, ela fala como que a gente ia colocar essa conta para o povo brasileiro pagar, não fechava. e aí, ela mesmo, na carta, porque tem uma carta para os filhos que ela justifica porque eles perderam o trono, então ela vai explicando algumas coisas do bastidor. E aí, uma das coisas que ela fala é quanto tempo esses senhores de escravos já não lucraram em cima desses escravos que eles tiveram. Então, que indenização é essa? Sabe, eles estão mais do que indenizados por tantos anos de trabalho escravo. Então, E você fez um comentário muito interessante, você fala isso, assim, nessa negação ou não conhecimento, alienação da nossa própria história, parece que a gente, é isso, não fomos colônia de Portugal. Então, tem todo um percurso que você nos demonstra sempre muito bem nas biografias que é, olha, estava aqui, uma nação tal como conhecemos hoje, fundada por um reino unido absolutista, Zedão João VI era um monarca absolutista. Esse ano, faz 200 anos que acabou a revolta do Porto completou 200 anos esse ano. Ontem, em termos de história, ontem. Em agosto, e aí, então, com a revolta do Porto, acaba o período absolutista. e um reino unido fundado na mão de obra escrava, na monocultura, num modelo realmente extrativista, exploratório. E é anterior, porque se a gente pensar, primeiro tem que escravizar os índios, não dá certo. Aí vem os negros, os negros vão entrar para 1830, quer dizer, você tem, então, uma mentalidade escravagista que é criada praticamente junto com o Brasil. Então, o Dom Pedro I, aí vamos voltar para o pai, o Dom Pedro I, ele escreve um artigo onde ele fala do grande mal da escravidão, porque faz com que qualquer brasileiro que consiga um mínimo de dinheiro, contrate logo um escravo para ganho. então o brasileiro não trabalha, porque ele coloca o escravo para trabalhar para ele. Então, para que vai desenvolver o Brasil? Como é que vai desenvolver o Brasil se é mais fácil você pegar e contratar, comprar um escravo e colocar o escravo para ganhar o teu dinheiro? Então, é uma coisa endêmica essa questão dessa sociedade. Você não é com uma penada, tanto que você tem uma contra... Você tem uma... Toda essa questão desses ex-fazendeiros que não são indenizados e se revoltam e tal, mas é uma coisa que está na sociedade, está endêmica a sociedade. É muito importante a gente destacar... Eu arrisco a dizer até hoje, porque, como a gente comentou no outro dia, ainda durante 15, 20 anos, nem precisa ir tão longe, vira e mexe tem escândalo envolvendo deputado, vereador, que foi pego mão de obra escrava na plantação de cana. A gente está em 2020, quer dizer, você ainda tem essa ideia de pegar uma menina, pega uma menina no interior, traz para a tua casa e aí você diz que está educando a criança. Mas, na verdade, você tem uma escrava particular que lava, passa, cozinha, cuida de criança. Então, eu cansei de ver isso. a gente hoje tem essa mentalidade escravagista. E até para reforçar bastante, o que estamos falando aqui, tem um processo histórico, quer dizer, é fundamental que a gente conheça, só o conhecimento é transformador. Então, tem um processo histórico que nos dá conta das contradições que nos formam, como o Paulo muito bem destacou. somos herdeiros de Portugal com seus defeitos, com seus muitos defeitos e alguns dos seus méritos. No entanto, por exemplo, essa corte absolutista que chega aqui, o nosso império é inaugurado, é fundado por um monarca e depois o seu filho, que são monarcas que perseguem um outro modelo de governo. Eles não são absolutistas, eles realmente tentam compor um governo e uma nação. Então, são muitas as contradições, né? São muitas as contradições. Agora, você está certo, o valor do trabalho está na nossa, é difícil você valorizar o trabalho, o conhecimento, a meritocracia. É muito interessante ver essa frase do os monarcas aprenderam a importância da educação e do saber. os monarcas, não adianta, não sou filho do sol, né? Se eu não tiver competência, eu não serei um monarca, não serei um estadístico. Mas, assim, também é o mínimo, né? Porque, assim, o cara é criado para isso, se nem para isso o cara prestar, desiste, né? Não pode. Não pode. Tá certo, aí o cara pintava bem, o cara desenhava bem, o cara sabia línguas, mas o cara tinha professor para isso, ele podia ter um dos melhores mestres, então o mínimo era fazer direito, né? E eles vestiam a camisa, né? Você vai ver isso aqui, principalmente com o Dom Pedro II, aqui no Brasil. O Dom Pedro I é aquela coisa meio, ele navega entre dois mundos, né? Ele está sempre com o pé na Europa, com o pé no Brasil, com o pé no absolutismo, com o pé no liberalismo, mas ele não é burro, ele vê que não há mais campo para ser absolutista, então que o caminho para a salvação do instituto monarquista, né? da... A empresa monarquista. A empresa monarquista, né? Para empregar os meus filhos, na... Ah, a própria... Os próprios windsors, o príncipe Filipe se chamava os windsors de afirma, eles têm que mostrar que servem para alguma coisa. Então, assim, ele mesmo, quando ele... Ele pensa no Brasil, pensa essa questão, ele também não dá conta, porque são milhares de forças contrárias, muitas vezes, ao que ele quer. Nem sempre saber o que ele quer é muito bom para o Brasil, mas ele tenta, mas ele vai fazer o possível para influir no destino do Dom Pedro II. Como? Com as cartas que ele vai mandar do exílio, sempre cobrando a questão da educação do filho e de todos os outros filhos, legítimos ou não. Então, assim, você vê essa questão da educação forte desde o começo, isso também vai pegar para o Dom Pedro II com a formação das filhas, que aí também vem uma outra questão que eu bato na tecla, que falam, ah, mas a Princesa Isabel não foi educada para governar. Como não? Ela assumiu a regência no Brasil durante três ocasiões. Ela já estava inserida dentro do... da política brasileira, de alguma forma, e vai sofrer todas as questões inerentes a uma sociedade patriarcal e machista, que não vê com bons olhos uma mulher mandando. Então, você... No livro do Dom Pedro II eu trago algumas dessas questões, que ela não consegue assumir o cargo de senador, porque... Quer dizer, ela vai receber o diploma, mas ela nunca vai acessar ao Senado pela Constituição. O príncipe imperial, o herdeiro do trono, quando atingisse 21 anos, se não me engano, acho que era 21, pela Constituição imperial, ele tinha um assento no Senado. Qual era a lógica qual era o pensamento por detrás disso quando o Dom Pedro I criou isso na Constituição? Era para que esse príncipe imperial começasse a tomar interesse na política e começasse a entender o jogo político dentro das Câmaras, do Senado e da Câmara. E os interesses por detrás disso e os interesses do Brasil. Então, você tem que sempre equilibrar os interesses particulares com os interesses do Brasil e é uma coisa muito difícil, você tem que pegar numa linha do meio para não cair nem no outro, totalmente entre um para o outro. E se não, desanda o jogo político. E aí, porque você está lidando com donos do poder, donos de terra, donos de gente, às vezes. E ela não consegue esse assento, ela não consegue exercer esse papel como senadora. Porque uma das coisas é... Não, uma das discussões do Senado era uma coisa grotesca. Não, porque na Constituição fala senador. Ela seria uma senadora. Só não pode. Então, não. O que é isso? Era assim. Não, ela não pode porque ela é mulher. Mas o marido dela, nós podemos colocar o marido. Porque, não, ele vai ser o conselheiro natural dela. Claro, porque a mulher é uma anta, não pode viver sem um homem por detrás. Isso a gente nunca vê, por aí a gente nem vê. isso que é muito aflitivo, né? Por isso que realmente só o conhecimento pode ser transformador. Quer dizer, enfrentar os problemas que conheceram a própria história para mudar, para transformar. Porque a gente... E você vê padrão, né? São padrões que se repetem. É impressionante. E a agenda que o Dom Pedro II nos deixa em sua fé de ofício, ou seja, suas intenções, os objetivos, os desafios, é o mesmo Brasil. Sim. saneamento, educação, liberdade individual, né? Olha, que o governo propicie educação livre para todos e que a religião fique por conta da família. Sim, é uma separação. Uma separação. Essa discussão estava ali preocupando o nosso monarca. E lá em 1878, eu acho que em 78 ele começa com essa questão de querer separar o Estado da Igreja. Que dividia a questão. E só vai ser concretizado com a República. Então, tem várias coisas que você vê ele falando que... que dá tristeza, na verdade, porque você começa a ver que, sabe assim, você patina, patina, patina e não sai do lugar, né? Você tem golpes e contra-golpes até hoje, né? Você tem uma onda reacionária, depois você vê uma onda contrária, e aí você tem sempre os extremos, né? Cada vez mais esses extremos se destacando. então, quando você vê, é impressionante você ver, e alguns até justificam isso como uma forma de querer explicar por que o Dom Pedro II caiu, é que ele deu muita liberdade à imprensa. Ele achava que realmente a imprensa se combatia na imprensa e não politicamente. Então, que o governo tivesse seu próprio jornal. O que era, por exemplo, hoje você tem jornal, quer dizer, jornal você já tinha, agora, então você tem a modalidade dos canais de YouTube de tal partido, que não declaradamente de tal partido, mas de tal ideologia, e que já existia. Antigamente, eu trago aqui no livro do Dom Pedro II o caso do... de um... de um político da época da menoridade do Dom Pedro II, que ele cria um jornal só para atacar o José Bonifácio. Na hora que ele consegue derrubar o José Bonifácio da tutoria do Dom Pedro II, fecha o jornal. Não precisa mais do jornal, acabou. Então, quer dizer, essa coisa da fake news, de acabar com a reputação da pessoa falando um monte de mentira, é um jogo político assim, que no Brasil desde que nasceu. é um tempo todo. Nós temos agora, vamos caminhando para o encerramento, Paulo, eu vou pedir para você fazer esse nosso fechamento, porque o que eu queria destacar, quer dizer, você realmente abriu essa série de livros, que é uma série da história não contada, e eu queria voltar a destacar isso. Realmente, assim, o que fica da leitura desses livros, e eu acho que, inclusive, isso é muito, explica muito do seu sucesso e da quantidade de gente que quer conversar com você, que você está fazendo uma live e está pedindo deixa eu participar, deixa eu entrar, e mandam uma quantidade enorme de perguntas, é porque quando a gente se depara realmente com a nossa história, é impossível a gente ler um livro seu e não passar assim, caramba, parece que foi ontem, nossa, como isso parece com uma manchete de jornal de 15 minutos atrás. Essas referências, né? É uma loucura, como é que a gente estava enfrentando, você tinha, naquele momento, um imperador falando assim, opa, a temperatura está subindo porque desmatamos, temos que refazer uma floresta, as nossas urgências, as nossas questões, por exemplo, talvez o segundo se lamento, nossa, como era importante ter feito uma universidade no norte e uma universidade no sul voltados para os estudos dos ambientes e das especificidades dessas duas regiões, a gente tinha que ter uma produção de conhecimento, por exemplo, agrícola no norte diferente do sul. É o que somos, até hoje, a gente fica importando modelos, importando, perdendo cérebros, os nossos estudiosos cientistas vão embora e, de vez em quando, até nos causa orgulho, porque a gente vê que foi um brasileiro que participou disso, ou daquilo, ou daquilo outro, e a gente com as mesmas carências. Então, eu queria te pedir, porque você realmente faz isso a partir, inclusive, da nossa memória, da memória do Brasil, quer dizer, dos documentos que a nossa história gerou. você está contando realmente para a gente assim, olha, estava fulano de tal naquele dia, o jornal deu aquela manchete, fulano de tal fez isso, fulano falou aquilo. Você se incumbiu, quer dizer, você tem essa paixão de apresentar a nossa história a nós mesmos. Então, eu queria que você fizesse um pouco esse encerramento falando um pouco dessa sua missão, porque me parece, realmente, que você se culpa disso, 24 horas por dia, você hoje, no mínimo, você tem 120 mil pessoas que te perguntam, eu vejo, eu participo, eu sou uma pessoa. 129 mil e 700, hoje vira 130 mil no YouTube. E que te fazem perguntas, eu fico, eu às vezes fico assustada quando eu entro um rapaz de 11 anos e pergunto para você uma coisa que eu fico me sentindo, uma ignorante, uma delícia. Não, eles fazem uns links, umas coisas. Eu acho muito legal isso, assim, eu não esperava, sinceramente, eu sempre tive paixão por história e essa questão do não contado, essa questão mesmo dos bastidores, né? Então, não é à toa que eu começo, meu livro de estreia é as cartas inéditas do Dom Pedro para a Marquesa de Santos, Dom Pedro I para a Marquesa de Santos, que eu fossei e achei em Nova Iorque. Então, eu acho que é legal, assim, trazer essa documentação para o leitor comum, né? Para ele ter contato com isso, para ele ver pelo buraco da fechadura. Não estou falando da questão amorosa, mas, assim, eu achei muito engraçado que, assim, as maiores, uma das coisas muito engraçadas é que o pessoal comprava o meu primeiro livro querendo saber, obviamente, da parte, da relação sexual entre eles, né? Aí acaba essa curiosidade, só que aí começa uma outra curiosidade. Como que era o Rio de Janeiro da época deles? Como é que era a corte na época deles? O que que eles comiam? O que que eles bebiam? O que que é o tal do maldito do bolo de cotia que eu demorei quase um mês para descobrir que se comia bolo de cotia no Rio de Janeiro, que era por causa da cotia, que era um prato indígena que se comia na corte? Então, isso que é divertido, entendeu? Que é que traz o sabor não da cotia, mas da época, né? De como que era, né? Como que a gente era? Como que eram os nossos ancestrais? Como é que era o viver desses ancestrais? E aí qual era a preocupação? E aí você vê que não é tão diferente, né? O Dom Pedro perdeu um filho, aí você vê ele lacerado contando para o pai em Portugal que o filho morreu. Então, você tem toda essa carga humana que na hora que eu humanizo o personagem e mostro todos os erros, acertos, tudo que é bom e tudo que é ruim, você tira do pedestal e traz para perto das pessoas. E aí você aproxima elas não só do personagem, mas da história e da vida daquela pessoa e daquele momento. Então, por isso que eu acho que eu sempre gostei de biografia, porque é uma forma de você ensinar história sem ficar aquela aula chata, né? E que bom, né? Eu vejo hoje as pessoas comentando e falando e lendo e discutindo e não se deixando mais... Eu achei engraçado isso aí, eu não vou falar o nome, mas às vezes sai alguma coisa na TV e aí agora as pessoas já estão espertas. Então, elas vêm perguntar, mas aquela cena foi realmente daquele jeito? Foi isso que nunca aconteceu, né? Ou então, assim, ah, não, eu li Paulo Rezuti, isso aí não está certo, não. Eu achei muito divertido, assim, essa... Porque é aquela coisa, você jogar uma... um livro, assim, muito... até mesmo, às vezes, fácil, você não faz a pessoa pensar. Na hora que você cria essa massa de pessoas pensantes, né? Tipo, olha, aconteceu isso, isso, mas veja também isso daqui que aconteceu, que influenciou nisso. E aí a pessoa começa a ligar pontos. E os vídeos ajudam, né? Então, teve um... um piloto de 11 anos, que aí você está perguntando, comentando, que eu tinha feito um vídeo sobre os Habsburgos na Áustria, a queda dos Habsburgos, e aí ele juntou a... o assassinato, não lembro se foi assassinato, ou um atentado, não, um atentado da Cici, na verdade não foi o que fez, não é, Cláudio? É, o atentado da Cici com o atentado que aconteceu com o Dom Pedro II no Brasil, mais ou menos no mesmo período, o moleque fez o Linke, eu não tinha feito, mas o moleque pegou uma informação aqui, pegou outra informação ali e já criou a história, colocou dentro do contexto, mais ou menos a mesma época, isso é muito fantástico, sabe? É muito... E é muito... Só destacando, além da gente conhecer por dentro dos personagens, a gente vê, por exemplo, como os outros personagens do cenário internacional viam o Brasil, porque você traz todo mundo, a França se relacionava com a gente, a Inglaterra se relacionava com a Áustria, como é que eles viam o Brasil, o povo brasileiro e a nossa monarquia, então a gente realmente conhece esse relacionamento, esse contexto internacional, muito da história do mundo e a gente, né? A gente, essa coisa meio desconhecida para os outros e para nós mesmos, nesse contexto todo. É muito... Gente, de verdade, não deixam... Eu sou muito grata realmente ao Paulo, sabe que a minha primeira formação, quando fiz ciência política, acabei me especializando em ciência política, fiquei na dúvida, sabe, Paulo, muito tempo. E fiz junto o básico de história, porque eu falava, não sei se você faz história, não sei se você faz ciência social. E, na verdade, eu sou uma leitora de história, claro, eu gosto, no entanto, eu reaprendi a ler essa história não contada, quer dizer, é isso, a gente vai ler um parágrafo e tem ali 20 personagens trocando informações de época, quer dizer, daquela época. então, eu queria muitíssimo te agradecer por esse trabalho, assim, que é um trabalho de uma paciência, de um arqueólogo, mas é um trabalho fundamental num país sem memória, né, que, e no momento da história do mundo, aí não é só o nosso, em que é muito fácil você criar realidades, né, derrubar processos. Sim, a pós-verdade. Exatamente, a gente precisa, realmente, trazer essas conversas e esse conhecimento, essas fontes primárias, esses personagens, a gente precisa, e fazer, e isso que você falou, é muito bacana, eu adoro ver que eu fiz as pessoas fazerem conexões, fazendo suas próprias análises, a gente não está aqui para quem não compartilha. porque assim, você está criando massa pensante, então, assim, o pessoal falar, você devia ter muito mais gente no teu canal de inscritos, eu estou felicíssimo que tem 130, que estão acompanhando, entendeu, e fazendo processo, né, porque assim, você entregar no Obaoba é fácil, aí realmente tem um bilhão, dois milhões, mas não é essa a ideia. Gente, a gente está aqui acabando, mas deem um pulo lá, viu, gente, primeiro que são 130 mil, né, 130, eu não teria nem 130, mas nesse caso são 130 mil, mas cada vídeo, cada participação é muito bem estruturada, e mais uma vez, então, Paulo, muito obrigada, queria agradecer muito aqui a Fliposta, a gente está aqui no nosso horário, eu não quero atrasar as outras salas, enfim, mas deixo aqui, queria mais uma vez agradecer muito a vocês, viu, realmente é um prazer enorme, e essa iniciativa nesse momento tão importante da nossa história, de trazer o pessoal para perto, né. com certeza, Leila, foi um prazer recebê-los aqui no nosso ambiente virtual, da nossa edição especial do Flipostos 2020, né, elaborada aí em parceria com a Nubi. Paulo, muito obrigada, eu estou lendo o seu livro, estou lendo, e eu amo história, então, assim, poder ler sobre a história não contada, me fascina muito, né, esse mistério, coisas que nunca foram nos passados, isso me encanta muito, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado pela, você, a Leila, obrigado a Flipostos aí pela oportunidade de ficar batendo esse papo agradável aí. Agradecemos, então, aos nossos convidados, Paulo e Leila, o Flipostos 2020 edição virtual é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com a Nubi, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sestante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da Teg Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Previsão. Agradecemos as editoras e expositores e aproveitamos, aproveite o nosso intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Nossa próxima atração será às 15h30, Mulheres Empilhadas com Patrícia Mello e Vera Carvalho. Obrigada, Leila, muito obrigada, Paulo, até mais. Obrigado, blowitel. Tchau, patch살. Tchau,